MÚSICA Jesus é o nome, o Deus da sua grande potência Então venha, venha, venha e vamos cuidar O que os homens e o inimigo quiserem se acarar Diga, eu posso, eu quero cuidar Eu tô aqui pra te encontrar Fazer sorte Vai te libertar Deus quer, mas te queima e assim permanece a existência Pois não há opção de mudar essa forte essência Desse dia não te aceita do jeito que você é Mas quer te mudar, transformá-lo em um ser que ele quer Não venha, venha, venha e vamos cuidar E os homens e o inimigo quiserem se acarar Diga, eu posso, eu quero cuidar Vai te libertar Vai te libertar Vai te libertar Essa luta é difícil Eu posso, posso, posso compreender O quanto você sofre Querendo ser você Querendo ser você Vai te libertar Vai te libertar Vai te libertar A verdade Vai te libertar Vai te libertar Vai te libertar Vai te libertar